Oi gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Erika, aqui do Ateliê da Erika e hoje eu venho aqui trazer para vocês essa delícia de costura, uma almofada para assistir aquele filminho quietinho no conforto da sua casa, olha isso, é um porta pipoca e um porta bebida, muito simples a costura de fazer, tá? E olha esse acabamento aqui, ó. Fofa, fofa, fofa. Tô aqui a convite da Silvinha Borges no clube mais uma vez e vem comigo acompanhar o processo dessa almofada aqui. Bora fazer junto com a minha pipoquinha? Vem comigo. Bom, meninas, então tá aqui, ó, meu material. Eu vou usar esse balde de pipoca aqui, tá? É aquele baratinho que a gente compra lá naquela lojinha de um real. E o meu porta-lata, a medida tá aqui, ó. Ele tem 35 centímetros de largura por 25 de altura. Então, eu vou cortar duas partes iguais, tá? Só que a minha parte, que é onde vai ser a parte de cima, eu vou estruturar ela com uma mantinha. Ou, no meu caso aqui, ó, eu escolhi uma entretela, só que a minha entretela aqui é aquela de tecido, tá? Por que que eu fiz isso? Na hora que eu for recortar a meu, o meu balde de pipoca e a minha lata, essa parte aqui vai ficar um pouquinho mais estruturada quando a minha almofada estiver pronta. Posso estruturar a parte de baixo? Pode também. Não quis fazer porque eu achei que não tinha necessidade, mas a minha parte aqui de cima eu estruturei, tá? Pra fazer as laterais, ó, eu cortei aqui a volta inteira da largura do tecido, tá? 1,40m por 15 centímetros de altura. Eu não tinha 1,40m desse tecidinho aqui de coração, eu fiz uma emendinha aqui, ó, que eu já deixei pronta, já deixei passada e deixei o meu tecido inteiro, tá? Pra usar, pra fazer as laterais. Que mais que eu vou precisar? Tecidinho aqui, o meu tá dobradinho, tá? Qual que é a medida desse tecido? A altura é 15 centímetros e a medida dele, ó, é a largura do meu balde, tá vendo aqui, ó? A largura certinha do meu balde, pra eu fazer aqui a costurinha e tem um detalhe aqui, tá? Esse detalhe é o que vai fazer a diferença na hora que eu montar a minha almofada. Em cima na boca, ele tem a largura e aqui ele tá com menos 2 centímetros, ó. Dá pra observar aí, ó, que ele tá com 2 centímetros a menos, tá? Então, ele tá aqui com um biquinho. A mesma coisa que na minha lata de refrigerante, tá? Ó, ela abraça a minha lata, ó, tá dando pra ver? Eu vou passar uma costurinha. Lembrando que a parte de baixo vai ficar um pouquinho menor, que é pra hora que a almofada estiver montada, a lata não ficar caindo, tá? Quer estruturar esse aqui também? Pode estruturar. Não estruturei, tá? Peguei aqui, no meu caso, o meu molde, eu já tinha deixado preparado, tá? Eu vou fazer aqui o meu círculo. O tipão. Agora, eu vou recortar esses dois círculos aqui, tá? Prontinho, ó. Recortei o meu círculo. Não vou recortar ele de qualquer jeito, tá? Ele vai ser depois a minha base do fundo, a hora que eu costurar a minha pipoca e o meu refrigerante, tá? Então, deixa ele separadinho aqui, que nós vamos a ele. Outra coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou arredondar todos os cantos do meu, da minha almofadinha. Por quê? Primeiro, porque é uma costura mais limpa e um acabamento mais bonito. Então, eu vou pegar as minhas duas partes e vou fazer um arredondamento. Gente, é bem pequenininho, tá? Ó, é só um pouquinho. É só pra dar na hora de fazer a curva, de fazer a costura. Então, eu vou pegar as minhas duas partes. Ó, e vou arredondar os meus caros, tá? E vou costurar o meu porta-pipoca e o meu porta-copo. Vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Ó, costurinha feita, tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu marquei meu meio aqui, ó, nas duas partes, tá? Meio com meio. E agora, eu vou marcar aqui na minha peça. Lembrando que aqui eu já tenho a primeira base e eu vou marcar o meu meinho aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui no meu porta-pipoca. Marco o meu meinho aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou costurar o meu direito com direito. Por quê? Porque na hora que eu inverter aqui a minha costura, eu quero que a minha estampa fique aparecendo aqui no vão, tá? Então, eu vou marcar lá o meu meio, ó. Aqui, vou começar pelo meu meio. Marco ele aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui no meu meio, ó. Do outro lado. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu meio, ó. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu meio, ó. Tá vendo aqui? Ó, minha pipoca já tá pronta, tá? Agora, lembra daquele fundo que a gente guardou? Lembra? Pois é. Aqui, ó. A gente agora vai costurar ele aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, ele vai ser o meu fundo aqui, ó. Lá no fundo da pipoqueira, ó. Então, bora lá. Eu vou enfiar ele aqui dentro. Vou pegar ele aqui, ó. E vou começar a minha costurinha, tá? Tá? Tá pronto o meu balde de pipoca, ó. Bonitão, né? Olha que lindo. Que capricho. Vamos fazer o mesmo processo aqui com o porta-copo. Prontinho. Então, tamo aqui, ó. Meu fundo lá, bonitão, costurado. O fundo do meu copinho aqui também, ó. Costuradão. Todo mundo no jeito. E agora, vamos fazer o contorno, tá? O que que eu vou fazer aqui no meu contorno? A mesma coisa que eu fiz no restante, tá? Eu vou vir aqui, ó. E vou marcar o meu meio. Tá? Por quê? Eu vou fazer a costura agora de toda a volta. E vou deixar a minha abertura aqui. Pra depois a gente encher com a manta acrílica, tá? O meu tecido aqui, gente, ó. Ele tem um lado específico. Então, como eu quero que ele fique em pé certinho, eu vou também achar aqui. Vou encontrar o meio dele. Vou encontrar aqui o meu meio. E vou fazer a costura da minha volta todinha. A hora que ele virar, ele vai ficar com a parte desenhada certinho pra cima, tá? Aqui não tem segredo, tá? Eu vou fazer uma costura direto da borda toda, dos dois lados. Vai sobre a tecido? Vai sobre a tecido. Faz parte. Eu prefiro assim, tá? E aí, a gente vai deixar a abertura não na costura, mas aqui no meio, na emenda do tecido, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que vai ficar. Então, vamos fazer agora a costura da minha borda. E aí, a gente vai deixar a abertura não na costura, mas aqui no meio. E aí, a gente vai deixar a abertura não na costura, mas aqui no meio. E aí, a gente vai deixar a abertura não na costura. E aí, a gente vai deixar a abertura não na costura. Tá pronto. A primeira parte da minha costura já tá feita, tá presa. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Lembrando que, ó, marquei o meu meio e marquei o meu meio, tá? Como é que eu quero que esse tecido fique? Eu quero que ele fique no mesmo sentido do de cima, tá? Então, eu vou colocar ele aqui e vou fazer o mesmo processo. Prontinho, ó. Minha costura tá concluída. Tá vendo aqui o que eu falei pra vocês? É por aqui agora que a gente vai desvirar a nossa peça. Desvira, 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 desvira. Dá aquela ajeitadinha. E tá pronto. O que que eu vou fazer agora? Agora, a gente vai pegar e encher a nossa peça de manta acrílica. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Prontinho, ó. Tá cheia a minha almofadinha, tá? Ó. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma linha e vou fazer fechadinho com pontinho invisível, tá? Ô, gente, não esquece, tá? Lembra de colocar aí a etiquetinha de vocês. A minha, no caso, vai ficar aqui atrás, tá? Na hora que eu fechar aqui, ela vai ficar toda bonitinha. Tava aqui assistindo o vídeo e comendo uma pipoquinha. E aí? Me conta se você gostou. Me segue no arroba ateliê ponto da Erika. E me conta lá, faz uma foto do seu trabalho, do seu produto. Conta pra mim se você gostou de fazer e bora comer uma pipoca juntos. Beijo, até a próxima. Obrigada! Tchau. 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 Tchau.